Acesse no YouTube, Mundo da Farra, Qualidade e Exclusividade Música Estouradinho da Mídia, o brabo dos paridões Chegou o barão bebeu Olha o jeito que a rapaz Gente que não entende nada Ai meu Deus Me dá santa paciência Precisa de coragem Ai meu Deus Vi a lã de cante Aparei no jeitinho E lhe cabelo gajo de errado Me dá a ser o bar Eu tô ficando impressionado com o que faz essa mina sapeca Quer sentar no tubarão, um predado de perereca Com esse olho a de felina, ela quase que me mata Descendo com a rapa Eu tô ficando impressionado com o que faz essa mina sapeca Quer sentar no tubarão, um predado de perereca Com esse olho a de felina, ela quase que me mata Descendo pra raba Ai meu Deus Olha o jeito que ela passa De quem não entende nada Ai meu Deus Me dá santa paciência Precisa de coragem Ai meu Deus Vi a lã de cante Aparei no jeitinho E lhe cabelo gajo de errado Me dá a ser o bar Me dá a ser abençoado Alô bebê, o meu barbeiro estourado Como o Joutem Em nome da produtora 2F Bego Produções Acesse no Youtube Mundo da farra Qualidade E exclusividade Chegou o tubarão bebê Quer fumar do bolo, quer ousa do lança Só pra ficar chapada Viaja nos maloca Da cara de talha Lança do bolo, faz subir fumaça Vou sarrar na peça Gó que camuflada Vou descer na peça Ao som da rajata Vou jogar pra tropa dos cara de talha Jogar pra tropa dos fora de talha Jogar pra tropa dos fora de talha Dente arrangado, cordão no pescoço Tubo na camisa, dinheiro, município Só quero ir porque é criminoso Cê sabe que eu gosto do grupo é perigoso Jogar pra tropa dos fora de talha 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 Chegou o tubarão bebê O predado dos paredões É pra bater no paredão Já tá rachada Musa, é cê tá confusa Que mina safada Cê tá pro tubarão Tá pra tá rachada Quer fumar do bolo, quer ousa do lança Só pra ficar chapada Viaja nos maloca Da cara de talha Lança do bolo, faz subir fumaça Vou sarrar na peça Gó que camuflada Vou descer na peça Ao som da rajada Vou jogar pra tropa dos fora de talha 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 Gente alongado, cordão no pescoço Cadu na camisa, dinheiro, município Só quero ir porque é criminoso Cê sabe que eu gosto do grupo é perigoso Jogar pra tropa dos fora de talha Chegou o tubarão, bebê, o predado dos paredões É pra bater no paredão É pra rachar Acesse no Youtube, Mundo da Farra, Qualidade e Exclusividade Puxa o cabelo dela, dá seu pão na costela Vai, puxa o cabelo dela, dá seu pão na costela Vai, baceta ela, vai, baceta ela Então puxa o cabelo dela, dá seu pão na costela Jonathan Gravações Muito quente essa novinha aqui no quarto Eu e ela, vai ser várias colocadas e tapam na rabo dela Muito quente essa novinha aqui no quarto Eu e ela, vai ser várias colocadas e tapam na rabo dela É, se vai novinha aqui, cabaça peca É, se vai novinha aqui, cabaça peca É, se vai novinha aqui, cabaça peca É, se vai novinha só botada na tua tcheca É um milhão Mil tubarão, bebê É, ha, ha, ha Ela gosta de agressividade É pra bater no parede dela Gosta que soca bem forte Na sererequinha dela Então puxa o cabelo dela Dá seu pão na costela Vai, puxa o cabelo dela Dá seu pão na costela Vai, baceta ela, vai Baceta ela, então puxa o cabelo dela Dá seu pão na costela Muito quente essa novinha aqui no quarto Eu e ela vai ser várias colocadas e tapam na rabadela Muito quente essa novinha aqui no quarto Eu e ela vai ser várias colocadas e tapam na rabadela Dese, vai novinha, fica vossa peca Dese, vai novinha, fica vossa peca Desce e vai novinha, só botada na tua tcheca É um milhão E o tubarão, bebê Acesse no Youtube Mundo da farra, qualidade e exclusividade O predador dos paredões Estoradinho da mídia O brabo dos paredões Tique e cachorro no bicho Não pula não, novinha do rabetão Quer sentar no tubarão, o predador de xerecão Paixona não, nós empurra no montão Isso é a tropa do tutu, só bandido sem coração Não pula não, novinha do rabetão Quer sentar no tubarão, o predador de xerecão Paixona não, nós empurra no montão Quer andar na prancha, cuidado com o tubarão Andou na prancha, cuidado com o tubarão vai te pegar Andou na prancha, cuidado com o tubarão vai te pegar Chegou o tubarão, bebê Chegou o tubarão O predador dos paredões O predador dos paredões Tique e cachorro no bicho Não pula não, novinha do rabetão Quer sentar no tubarão, o predador de xerecão Paixona não, nós empurra no montão Isso é a tropa do tutu, só bandido sem coração Não pula não, novinha do rabetão Quer sentar no tubarão, o predador de xerecão Paixona não, nós empurra no montão Quer andar na prancha, cuidado com o tubarão Alô veinha cds, paredão da veinha Carreta RRGTCDs Em nome da produtora 2F Beigo Produções Esplante, ué Acesse no Youtube Mundo da Farra Qualidade e Exclusividade Maravilões Iha ha 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 Didi Castro no bicho Tá ligado né, tá ligado né Tem que respeitar Essa mina é safada Jogando o rabitão No movimento mantém Ela me pede tapão Falar pra todas as amigas Que eu faço gostosinho Que ela rebola pra mim Ela rebola pra mim Toda vez que você vem em mim Acender o movimento mantém Ela vou cantar É uma tapa na raiva Que lá que só botar Nessa cara de safada E tá querendo o barulhão final Jonathan Gravações Quer bola pra mim Uma viada Então empina É bola pra mim É bola pra mim Essa mina é safada Jogando o rabitão No movimento mantém Ela me pede tapão Falar pra todas as amigas Que eu faço gostosinho Que ela rebola pra mim Ela rebola pra mim Toda vez que você vem em mim Acender o movimento mantém Tá vogando de quase Vou matar Pra narrar Mas de lá de só botar Nessa cara de safada Tá querendo o barulhão final É bola pra mim 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 Ela rebola pra mim Essa mina é safada Jogando o rabitão O movimento mantém Ela me pede tapão Fala pra todas as amigas Que eu faço gostosinho Ela rebola pra mim Ela rebola pra mim Toda vez que você vem em mim Acender o movimento mantém Tá volgando de quadro Vou matar pra narrar Mas de lá de sol botar Essa cara de safado E tá querendo o barulhão Fila Rebola pra mim Nova viagem Não empina Rebola pra mim Chegou o tubarão O predado dos paredões Junta da gravações Em nome da Brutu 2F Bem com produções Explodiu, hein? Tá ligado, né? Acesse no YouTube Mundo da Farra Qualidade E exclusividade Paredões E aí, J. Castro Fui ficar com a mina A mina explanou pra Deus e o mundo Caiu no ouvido da minha mulher E agora eu tô morando na rua E aí, J. Castro Junta da gravações E agora eu tô fudido A safada A safada expandou Nosso lance escondido E agora a gente E aí, J. Castro Agora eu tô fudido Onde é que manda? Onde é que manda? Onde é que manda? Onde é que manda? A culpa é tua Com pé, com pé, com pé, com pé, tua Com a cometa e o cérebro deixou Fudeu Tubarão Alô, velhinha, cd Esparedão da velhinha GT, cd Estou na dinamia Dibuga tudo, hein? Em nome da cultura Dois F Bego Produções Explodiu, hein? E aí, J. Castro Acesse no YouTube Mundo da Farra Qualidade E exclusividade Tá ligado, né? Tá ligado, né? DJ Castro No vídeo Jonathan Gravações Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Tá tomando MT Pra subir adrenalina Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Tá tomando MT Pra subir adrenalina Mina gosta, ousada Porra é o tesão Essa menina Tá tomando MT Pra depois sentar na minha Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Na frente do paredão Ela senta, senta e fica Mina gosta, ousada Porra é o tesão Essa menina Tá tomando MT Pra depois sentar na minha Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Na frente do paredão Ela senta, senta e fica Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Tá tomando MD Pra subir adrenalina Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Tá tomando MD Pra subir adrenalina Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Tá tomando MD Pra subir adrenalina Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Tá tomando MD Pra subir adrenalina Mina gosta usar na porra É o tesão essa menina Tá tomando um MD, pra depois sentar na minha Devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima Na frente do paredão, ela senta, sente que capina gosta A usada porra é o tesão, essa menina tá tomando um MD Pra depois sentar na minha, devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima, na frente do paredão Ela senta, sente que enxagou o tubarão O predador dos paredões Jonathan Gravações Mota o tubarão pra tocar no seu paredão, aí papai Atualiza teu pendrive, em nome da produtora 2F, migo Produções Acesse no Youtube, Mundo da Farra, Qualidade e Exclusividade Jonathan Gravações Tem que respeitar Já deu meia noite, eu só quero curtir Mas eu sou casado, minha mente fica assim Putaria não, putaria sim Putaria não, putaria sim Putaria não, putaria sim Putaria não, putaria sim Hoje nem é sexta-feira e eu já quero curtir Vou abrir meu porta-malas, farria com os irmãozinho A mina já tá estressada, tá cheia de mimimi E se foda a porra toda, minha mulher não manda em mim Já deu meia noite, eu só quero curtir Mas eu sou casado, minha mente fica assim Putaria não, putaria sim 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 Hoje nem é sexta-feira e eu já quero curtir Vou abrir meu porta-malas, farria com os irmãozinho A mina já tá estressada, tá cheia de mimimi E se foda a porra toda, minha mulher não manda em mim Já deu meia noite, eu só quero curtir Mas eu sou casado, minha mente fica assim Hoje nem é sexta-feira e eu já quero curtir Vou abrir meu porta-malas farria com os irmãozinhos A mina já tá estressada, tá cheia de mimimi E se foda a porra toda, minha mulher não manda em mim Já deu meia noite, eu só quero curtir Mas eu sou casado, minha mente fica assim Putaria não, putaria sim, putaria não Putaria sim, putaria não, putaria sim Putaria não, putaria sim, putaria não, putaria sim Putaria não, putaria não, putaria não, putaria sim Em nome da produtora 2FB Produções, Explode Red Acesse no Youtube, Mundo da Farra, Qualidade e Exclusividade Não pula não, novinha do rabetão Quer sentar no tubarão O predador de enxergação Paixona não, nós empurra no montão E se a tropa do tutu, só bandido sem coração Não pula não, novinha do rabetão Quer sentar no tubarão O predador de enxergação Paixona não, nós empurra no montão Quer andar na prancha, cuidado com o tubarão Andou na prancha Cuidado com o tubarão, vai te pegar Andou na prancha Cuidado com o tubarão, vai te pegar Chegou o tubarão, bebê Chegou o tubarão O predador dos faridões Chegou o tubarão O predador de enxergação Chegou o tubarão, bebê Chegou o tubarão Tindy Castro não pula não, novinha do rabetão Quer sentar no tubarão O predador de enxergação Paixona não, nós empurra no montão E se a tropa do tutu, só bandido sem coração Não pula não, não pula não, novinha do rabetão Quer sentar no tubarão O predador de enxergação Paixona não, nós empurra no montão Quer andar na prancha, cuidado com o tubarão Acesse no Youtube Mundo da Farra Qualidade e Exclusividade Um segredinho Trancados pelo lado lá no quartinho Você colocando devagarinho Gosta que eu te chamo de malvadinho Vai malvadinho, bota-me o saco devagarinho Chegou o talento, tu gosta assim Vai malvadinho, bota-me o saco devagarinho Chegou o tubarão E um grave explosão, bebê Vou te botar com força Vou te deixando maluca Ela quer tapa na cara Ela quer tapa na bunda Vou te maltratando, eu vou te maltratando Te soco, te boto e assim tu vai gostando Vai me maltratando, vai me maltratando Me soca, me fode, fode, faz assim que eu tô gostando Gosta quando tu me pega, de um jeito agressivo Pode botar, bota tudo com força Mostra que não é mais menino, bai Vamos manter um segredinho Trancados pelo lado lá no quartinho Você colocando devagarinho Gosta que eu te chamo de malvadinho Vai malvadinho, bota-me o saco devagarinho Chegou o talento, tu gosta assim Vai, vai, vai Vou te botar com força Vou te deixando maluca Ela quer tapa na cara Ela quer tapa na bunda Vou te maltratando, vou te maltratando Te soco, te boto e assim tu vai gostando Vai me maltratando, vai me maltratando Me soca, me fode, 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 faz assim que eu tô gostando Gosta quando tu me pega, de um jeito agressivo Pode botar, bota tudo com força Mostra que não é mais menino, bai Vamos manter um segredinho Trancados pelo lado lá no quartinho Você colocando devagarinho Gosta que eu te chamo de malvadinho Vai malvadinho, bota-me o saco devagarinho Já tu no talento, tu gosta assim Vai, vai É o Grava Explosão E o Tubarão Jonathan Gravações Toma o jogo, meu parceiro Grava Explosão Essa é pra bater nos parejões, papai Tá ligado, né? E ha, ha, ha Adota a placa e esquece Topes da roxadeira Grava Explosão